Eu acho que é perfeitamente possível enfrentar as questões climáticas com mecanismos de mercado. Tributação, acho que é fácil. Acho que são mais fáceis. O que é difícil? São duas coisas que são muito difíceis. A primeira delas é a questão da coordenação internacional, porque é um problema que afeta o globo como um todo e os governos são estruturas que respondem à sua constituição, à sua população. Ou seja, você não tem estruturas supranacionais de decisão, então a gente vai ter que conversar muito para chegar a um acordo. O segundo problema associado à questão ambiental é que o combate à deterioração do meio ambiente agrava o problema da desigualdade. Ou seja, na hora que você começa a utilizar mecanismos para desestimular as pessoas a consumirem bens e serviços com alto conteúdo de emissão de carbono, você vai afetar muito mais as pessoas mais pobres. Então, tem que se fazer conjuntamente com as políticas de mitigação, tem que fazer políticas compensatórias, distributivas, e aí o desafio começa a ficar muito complicado. A economia clássica socialista entendia o processo de acumulação capitalista como um fim em si mesmo. Eles diziam que o grande problema do capital é que ele é um sujeito automático que se autovaloriza. O objetivo dele não é a satisfação das necessidades, mas é a própria produção. Então, desse ponto de vista, eu acho que os mecanismos de constituição do fundo público, tributação versus destinação de recursos públicos para, entre aspas, mitigar efeitos destrutivos sobre o meio ambiente, eu acho insuficientes. Quer dizer, a gente tem que também pensar num sistema produtivo como um todo para verificar de que forma nós podemos tornar mais racional a vida humana e o que nós vamos priorizar.